Oi, eu sou a MC Pipoquinha, a rainha da putaria Eu sou a MC Erika, a princesa dos suços Eu sou a religião de vocês Eu sou a religião de vocês Eu sou a religião de vocês Vocês são as minhas pipoquete E essas imundiças são as catileias Invejosa mandada, você pode falar mal Eu sei, eu sei que no fundo tu queria ser igual Aonde eu passo ela me olha gordo Nem nascendo de novo Aonde eu passo ela me olha gordo Nem nascendo de novo Jogar Tchoga 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 Invejosa mandada Você pode falar mal Eu sei que no fundo tu queria ser igual Aonde eu passo ela me olha torto Nem nascendo de novo Aonde eu passo ela me olha torto Nem nascendo de novo Choga 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 sar Choga sal Choga sal Ah! judgmental DJ Nina e Me Dica Diferenciar Ta ligadoomom? Oh Léo? Oh Léo Zera Invejosa mandada, você pode falar mal Eu sei, eu sei que no fundo tu queria ser igual Aonde eu passo ela me olha torto Nem nascendo de novo Aonde eu passo ela me olha torto Nem nascendo de novo Joga, 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 salve Joga, 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 joga